Música Nessa semana nós lemos a Parashah Eikev. A Parashah começa com as seguintes palavras. V'hayah Eikev Tishmeun Netamishpatima Eyleh. Se vocês escutarem as ordens de Hashem, as leis de Hashem, então vão vir recompensas boas, vão vir brahot, vão vir só boas notícias aqui para o mundo. Então Deus está avisando para a gente condicionalmente se a gente andar nos caminhos corretos, se a gente fizer o que a gente tem que fazer, Deus também vai dar a resposta dele, vai dar coisas boas, vai dar brahot, tudo depende do nosso comportamento. O Rashi, ele pega esse primeiro versículo e ele chama atenção que a palavra Eikev, Eikev daria para traduzir como pelo fato de uma linguagem um pouco condicional, mas o Rashi fala que Eikev também significa calcanhar. Então o que tem a ver calcanhar aqui com esse começo da Parashah? O Rashi explica, se vocês forem cuidadosos, em especial com aquelas mitzvot que parecem pouco importantes, aquelas mitzvot simplesinhas do dia a dia, se com essas vocês forem cuidadosos, aí sim vocês vão ter brahá. Quer dizer, a importância dessas mitzvot pequenininhas, essas mitzvot simples, que elas são tão simples, elas parecem tão pouco importantes, que a gente acaba pisando nelas com o nosso calcanhar. Então o Rashi está falando, é nessas que a gente tem que focar e a gente tem que ser muito cuidadoso. E é verdade que a gente sempre está na vida esperando os grandes testes, as grandes dificuldades, e a gente não percebe quantas vezes a gente acaba tropeçando, mesmo nos pequenos testes do dia a dia. Então a grande pergunta é, por que o Rashi está chamando a atenção dessas mitzvot pequenas? Por que as mitzvot pequenas, elas são tão importantes assim? Então para a gente entender, vamos pegar um exemplo só. O que é honestidade? Muitas vezes a gente pensa que honestidade significa não assaltar um banco. É verdade que não é honesto assaltar um banco, mas honestidade é muito mais do que isso. Honestidade é não receber troco a mais no banco, honestidade é não enganar o seguro saúde, honestidade é a gente não usar coisas de pirataria. Isso é honestidade. Nas coisas pequenininhas do dia a dia, a gente vai mostrar se a gente é honesto ou não. Então o que acontece? O caráter da pessoa é formado pelas suas pequenas atitudes do cotidiano. Se a pessoa nas pequenas atitudes tropeça, com certeza nos grandes testes, ele vai tropeçar muito mais. Mas se a pessoa nas pequenas atitudes, nas pequenas demonstrações de honestidade, ele consegue passar no teste, quando vierem também os testes grandes, essa pessoa vai conseguir também passar nesses testes. Talvez um exemplo para a gente entender a importância das mitzvot pequenas, dos detalhes simples do nosso dia a dia. Uma família uma vez foi viajar, uma família muito grande, precisaram comprar um bagageiro. O pai de família, ele foi montar o bagageiro, no final ele viu que no saquinho sobraram alguns parafusos. Ele falou, ah, não deve ser nada, não deve ser importante, são só alguns pequenos parafusos. Começou a viagem, no meio da viagem, esse homem ele parou o carro para reabastecer, e ele quase desmaiou quando ele saiu do carro. Aquele bagageiro, ele desmanchou inteiro, todas as roupas tinham caído, tinham se perdido pelo caminho, porque aqueles pequenos parafusos pequenos, que deveriam ter sido usados, e não foram usados, colapsou todo o bagageiro, e eles perderam tudo, quer dizer, aquele bagageiro gigante, por causa de parafusos pequenos, ele desmanchou inteiro. Assim também é na nossa vida, a gente vai formar o nosso caráter, através dos atos pequenos, dos pequenos acontecimentos cotidianos, quando a gente vai sendo boas pessoas, nas coisas pequenas, então a gente vai acumulando, para também a gente se transformar em boas pessoas, nas coisas grandes. Para a gente terminar uma história incrível, teve uma vez um Yehudi, muito afastado de Torai Mitzvot, ele foi, ele era lá de Dallas, ele foi a primeira vez na vida visitar Israel, ele foi no Kotel, aquela emoção, primeira vez na vida, o muro das lamentações, e quando ele está lá, ele vê um Hasid, um Yehudi, de Shreimel, rezando, como ele nunca viu alguém na vida, com muita cavaná, intenção, despejando o coração dele para Deus, ele nunca tinha visto um negócio desse, e ele ficou olhando aquele homem, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e ele não terminava aquela fila dele, ele recebeu uma impressão tão forte no coração dele, que quando ele voltou para casa, ele falou, eu quero fazer uma grande doação, em nome daquele judeu que estava rezando lá no Kotel, e aí ele foi procurando várias sinagogas, ele entrou, até que ele chegou numa sinagoga, Baruch Hashem, ele entrou no meio de Shacharit, todo mundo com Talit, com Tfilim, rezando bonito lá em Dallas, e aí ele falou, uau, esse lugar me lembra, daquele judeu lá no Kotel rezando, é para esse lugar que eu vou doar o dinheiro, e aí quando terminou a fila, o Rosh Hashem era uma yeshiva lá, o Rosh Hashem veio receber ele, e junto com o aperto de mão, veio um cheque de 10 mil dólares na época, era muito dinheiro, e Baruch Hashem, não só aquela ajuda monetária, esse judeu, ele começou a se aproximar cada vez mais, de Torai Mitzvot, e ele ajudou muito aquela sinagoga, a crescer, a se transformar em um lugar gigantesco, de Torai Mitzvot, mas a história não acaba aqui, imagina, quando aquele Hassid, que estava rezando no Kotel, ele vai chegar, depois dos 120 anos, ele vai chegar no Shammai, e Deus vai falar para ele, parabéns pela sinagoga incrível, que você montou lá em Dallas, e esse Hassid vai falar, mas eu nunca fui para Dallas, como assim, eu montei uma sinagoga, é, você montou uma sinagoga, com muitas pessoas rezando, estudando Torai, mas Deus, eu nunca fui para Dallas, mesmo assim, aquele ato pequeno, aquela filá com cavaná, que ele conseguiu fazer, conseguiu impactar o coração de um outro judeu, e trouxe como consequência coisas boas, e isso vai ser mérito daquele homem, coisas pequenas, detalhes pequenos, podem mudar tudo, vão formar o nosso caráter, vão mostrar quem nós somos de verdade, o nosso comportamento no dia a dia, Shabbat Shalom. Tchau.